Mano, agora que eu percebi que eu tô sem a outra habilidade lá Porque eu tava usando um beat de folhas pro outro modo de jogo e agora eu tô nesse Putz, não me dá barrigada não Carai, que droga Não só tomei barrigada, como tomei bundada e socão, né? Tudo bem, a gente aceita Eu pedi pra não me dar uma barrigada, aí me deu três esqu...